Fala, garota e garota rapidola! Estamos aqui em uma temporada especial de análise combinatória e temos uma aula número 2 de um tema muito importante, fatorial. Não vai esquecer que fatorial de 5 vale 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que você pode multiplicar, vai dar 120. Fatorial de 4, quanto é que vale fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E outro detalhe importante, aqui vai dar 24, não vai esquecer que fatorial de 0 vale 1 e fatorial de 1 vale o número 1 também. A gente aprendeu isso aqui na aula número 1 de fatorial. Se você não acompanhou, acesse o link aqui e assista a aula anterior. Roda a vinheta e vamos fazer mais exercícios envolvendo fatorial. Se liga aqui no Rapidola! A soma das raízes da equação fatorial de 5x menos 7 igual a 1 vale alternativa A, 5, B, 7, C, 12, D, 3 e E, 4. Observe que nesse caso eu tenho aqui fatorial de 5x menos 7 igual a 1. E nós vimos até agora mesmo que fatorial, para ter dado o resultado 1, eu tenho duas possibilidades. Observe aqui. Quando o resultado é 1, esse número que pode aparecer aqui pode ser 0 ou pode ser 1. Lembre-se que fatorial de 0 é 1 e fatorial de 1 também vale 1. Então, esse número aqui, que seria o número 5x menos 7, ele poderá ser 0, porque se ele for 0, o fatorial vai dar o número 1, fatorial de 0 é 1. E se ele for o número 1, você anota aqui, 5x menos 7 igual a 0 ou 5x menos 7 igual ao número 1, porque fatorial de 1 também vale 1. Então, aí eu tenho duas possibilidades. Vamos resolver aqui, 5x igual a 7, está subtraindo, passou somando, está multiplicando, passou dividindo, eu tenho a primeira solução, o primeiro valor de x e aqui eu vou ter 5x igual a 7 mais 1, está subtraindo, passou somando, x vai ficar 8 dividido por 5. Mas ele perguntou a soma das raízes. A primeira raiz é 7 quintos e a segunda raiz é 8 quintos. Quando você some isso aqui, 7 mais 8, 7 mais 8 por 5, como tem o mesmo denominador, basta conservar e somar os numeradores, eu vou ter 15 dividido por 5, que é o número 3, alternativa D na questão. Vamos agora resolver uma segunda questão. O valor de N, ou então os valores de N, tal que N mais 1 fatorial menos N fatorial dividido por N menos 1 fatorial seja igual a 7N, são alternativa A, 7, B, 0 e 7, C, 0 e 10, D, 1 e E, 0 e 2. Observe que para resolver essa questão eu tenho que fazer primeiramente uma simplificação. Vamos mexer aqui nesse primeiro membro e eu tenho aqui N mais 1 fatorial, N fatorial e N menos 1 fatorial. Você vai escolher nesse caso o menor deles. O menor é N menos 1, é N ou N mais 1? N menos 1. O que é que você vai fazer? De cada 1 vai chegar até o menor. N mais 1 vai ficar N mais 1, você coloca aqui entre parênteses. Quem vem atrás de N mais 1 é o N, quem vem atrás de N, N menos 1. Parou? Parou? Coloca o fatorial. Menos. Mesmo procedimento aqui. Fatorial de N é N vezes quem vem atrás, N menos 1 fatorial. Embaixo você vai apenas repetir N menos 1 fatorial. Isso é igual a 7N. Observe que em cima eu posso colocar em evidência. Eu tenho um fator comum que é o N e o N menos 1 fatorial e você pode colocar em evidência. Acompanhe. Quando você coloca evidência, você divide. Então aqui, esse fator aqui, N mais 1 vezes N vezes N menos 1 fatorial, dividido por esse, vai cancelar o N, vai cancelar o N menos 1 fatorial, vai sobrar N mais 1. Mesma situação aqui. N vezes N menos 1 fatorial, dividido por ele mesmo, vai dar o número 1, só que aqui tem mais com menos, vai ficar menos 1 embaixo, N menos 1 fatorial, igual a 7N. Você percebe alguns detalhes aqui, ó. Esse aqui vai cancelar com esse, dividiu. Aqui você tem aqui, ó, 1 e menos 1 vai cancelar. Então eu tenho N que multiplica N igual a 7N. Então ficou dessa maneira bem aí. Aqui você vai multiplicar N por N, vai ficar N a segunda, vou colocar aqui, ó, N a segunda. Aqui E7N está somando, passa, subterendo, menos 7N igual a 0. Eu tenho uma equação do segundo fatorial que eu posso resolver colocando esse N em evidência. Vai ficar N que multiplica N menos 7 igual a 0. Agora pensa comigo. Se eu tenho dois números aqui, um A e um B, se A vezes B vale 0 é porque o A é 0 ou então o B é 0. Então daqui você vai tirar que esse N poderá ser 0 ou então N menos 7 terá que ser igual a 0. Aqui já está resolvido, N vale 0. Aqui está subterendo, vai passar somando, logo N vale 7. Quando você resolveu e encontrou as possibilidades 0 e 7, tem que testar. Por exemplo, esse 0 aqui, quando eu substituir aqui embaixo, vai ficar algo impossível. Quando eu pego o 0, vai ficar 0 menos 1, vai ficar fatorial de menos 1. E nós estudamos fatorial de um número natural. Então esse 0 não faz sentido, você não vai utilizar como solução. O 7 sim, pode jogar 7, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 8, vai ficar 7, nada impossível. Então esse 7 aqui vai ser a solução que é a minha alternativa A na questão. Vamos resolver mais um exercício. O valor de log na base 2, de 2 vezes 4 vezes 6, contínio e contínio, vezes 2N, dividido por N fatorial é alternativa A, N a segunda, B, 2N, C, N, D, 2 vezes log de N na base 2 e E, log de N na base 2. Observe que os números que eu tenho são 2, 4, 6. O próximo número que vem seria o 8, o próximo, o 10, o próximo, o 12, até chegar a um tal 2N. Então a gente nota que esses números aqui são pares. Então a primeira jogada é pegar esse meu numerador, reescrever de uma outra maneira. Então você tem que observar que esses números 2, 4, 6, 8, 10, contínio, contínio, até 2 vezes alguém, todos são números pares. E eu posso reescrever cada número da seguinte maneira. Esse 2 é 2 vezes 1, o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, esse 6 é 2 vezes 3, o 8 é 2 vezes 4, o 10 é 2 vezes 5, pontínio, pontínio, até chegar ao tal 2N. Note o seguinte, isso aqui é uma multiplicação, então a ordem dos fatores não altera. Então esse primeiro número 2 aqui, eu posso organizar em um único parêntese. Então olha lá, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, pontínio, pontínio, vezes 2. Aí daqui a pouco eu vou perguntar para você quantos 2 eu tenho aqui, já já. Aqui ao lado, no outro parêntese eu tenho 1, 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, reticência, vezes N. Note o seguinte, aqui eu tenho 1, 2, 3 até N. Então eu posso afirmar que eu tenho aqui N números 2. Então aqui nesse parêntese eu vou ter N vezes. E aqui ao lado eu tenho também N números, mas na seguinte sequência, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Logo você deveria observar que esse parêntese aqui é na verdade fatorial de N. Então aqui eu tenho o fatorial de N. Então eu posso reescrever esse meu numerador da seguinte maneira. Como 2 aparece N vezes, isso aqui vai ficar 2 elevado a N, conserva a base, somos expoente. Nem precisa somar, porque a própria definição de potência, 2 elevado a N, quer dizer que esse meu 2 está aparecendo N vezes. E aqui eu tenho 1 vezes 2, vezes 3 até chegar a N, aqui eu vou ter N fatorial. Agora, substituindo, ou seja, reescrevendo esse meu numerador dessa maneira, ficou fácil a questão. Acompanhe aqui. Eu quero log na base 2, o meu numerador, esse meu numerador aqui, pode ser escrito como sendo 2 elevado a N vezes N fatorial, dividido por N fatorial. Aqui você vai dividir ele por ele mesmo, que vai dar o número 1, portanto aqui eu tenho log de 2 elevado a N na base 2. E se você recordar da propriedade logaritmo, quando você tem assim em logaritmo, log de A elevado a N na base A, quando esses números aqui são iguais, o resultado vai ser o N, vai ser o expoente em questão. Portanto, como eu tenho log de 2 elevado a N na base 2, esses aqui são iguais, o resultado vai ser o N, que é a minha alternativa C nessa questão. Vamos resolver mais um exercício de fatorial. O algarismo das dezenas no número fatorial de 21 menos 221 é alternativa A5, B0, C1, D7 e E2. Observe que essa questão quer saber qual o algarismo que ocupa a casa da dezena na seguinte diferença, fatorial de 21 menos 221. Você tem que perceber que a gente não vai resolver fatorial de 21, porque o fatorial de 21 é um número alto. Se eu fosse resolver fatorial de 21, ele seria, por exemplo, 21 vezes 20, vezes 19, pontinho aqui, 16, 15, continua 10, 9, 8, aí chega bem aqui 5, 4, até chegar o número 1. Então, assim você ia resolver o fatorial de 21, então vai ser um número alto. Mas o mais importante aqui não é saber o resultado fatorial de 21, é saber quais são os números, como é que vai ser o final desse número. Na verdade é o seguinte, a partir de 5, fatorial de 5 dá 120, fatorial de 6, 720, fatorial de 7, 5.040. A partir de 5, os fatoriais vão terminar em 0. E quanto maior for o número, maior será a quantidade de zeros. Então, bastava eu perceber quantos zeros eu vou ter no final do fatorial de 21 para poder fazer essa diferença aqui. Eu não vou encontrar o resultado, mas eu consigo responder o algarismo que ocupa a casa da dezena, que é a minha pergunta, que é o meu objetivo da questão. E um detalhe importante, você sabia que uma multiplicação termina em 0 na matemática quando você tem um número que é par e outro número que é divisível por 5? Toda vez que você multiplica um número par e um número que é divisível por 5, o resultado vai terminar em 0. Por exemplo, se você fizer aqui 5 vezes 4, 20 terminou em 0. Se você fizer 15 vezes 16, 240 terminou em 0. Então, para saber o final, quantos zeros terminam o fatorial de 21, basta eu observar esse detalhe. Quantos números eu tenho divisível por 5 de 1 até 21, que quando multiplicar por um número par, vai terminar em 0, evidente. Observe. Aqui eu marquei para você os números de 1 a 21 que são divisíveis por 5. Eu marquei o 5, marquei o 10, marquei o 15, marquei o 20. Por que eu não estou me preocupando com os números pares? Porque eu tenho bastante números pares. Os escassos são os números divisíveis por 5 de 1 até 21. E você nota que o fatorial de 21 vai ser um número imenso, não sei quem é, mas eu sei a quantidade de zeros que ele vai terminar. Vai terminar em 4 zeros. Por que? Um zero devido ao 5. Como assim? Porque quando o 5 multiplicar pelo 4, por exemplo, vai gerar um zero. O 10 já tem um zero. O 15, quando multiplicar pelo 16 ou 14, qualquer outro número par que tem de 1 a 21, vai gerar um zero. E o 20 já tem um zero, mas se não tivesse, por ser divisível por 5, ao multiplicar por um par, ia gerar um zero. Então, o fatorial de 21 é um número imenso, mas que ele termina em 4 zeros. Menos 221. Dessa maneira, eu consigo saber quem vai ocupar a casa das dezenas. Olha lá. Zero de 1 não pode. Mas tem um coleguinha aqui na frente que pode emprestar para ele, lembra? Quando emprestar para lá, ficou valendo aqui de 10. 10 menos 1 aqui vai dar 9. Esse aqui fica valendo de 9 para quem esqueceu. Quando você emprestou, fica de 10. Esse restante fica valendo 9. 9 tira 2 vai dar 7. Aqui é continuar, mas não precisa, porque aqui eu já achei a minha resposta. O algarismo que ocupa a casa das dezenas é o número 7, alternativa D na questão. Vamos resolver mais um exercício interessante envolvendo fatorial. Com quantos zeros termina fatorial de 27? Nesse caso, ele me deu o número 27 fatorial e quer saber qual a quantidade de zeros que vai terminar. O que é que eu faço? Eu vou fazer uma expansão aqui de 1 até 27 e eu vou marcar aqueles que são divisíveis por 5, porque o segredo para saber quantos zeros termina o fatorial de um número é saber quantos números são divisíveis por 5 de 1 até esse cara. Acompanhe aqui. Eu coloquei aqui que o fatorial de 27 seria 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até chegar o 27. E para saber a quantidade de zero, você vai marcar os números de 1 até 27 que são divisíveis por 5. Marca aqui o 5, marca o 10, marca o 15, o 20 e o 25 no caso. Então, esse é o segredo da questão você marcar os números que são divisíveis por 5. Por quê? Porque você tem que saber que toda vez quando você tem uma multiplicação na matemática e ela vai terminar em zero, quando você tem um número par e um outro número que é divisível por 5. Se você pegar, por exemplo, aqui o 5 e pegar o 6, é 5 divisível por 5. 6, número par. Quando você multiplica o número que é divisível por 5 e o número par, o resultado termina em zero. E é verdade que 5 vezes 6 vai dar 30, terminou em zero. Agora, aí você poderia logo ser assim, precipitar e dizer, ah, já sei o resultado. Fatorial de 27, ele vai ser um número imenso, que eu não sei qual é, e ele vai terminar em 1, 0, 2, 3, 4, 5 zeros. Não é verdade por causa desse 25 aqui, que é uma pegadinha. O 25 tem que ter cuidado. Por quê? Porque 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então, vamos dizer assim que ele vai gerar não apenas um zero, ele vai gerar 2. Porque esse 5, quando multiplicar por um par, vai ocasionar um zero. Esse outro 5 ocasionar um outro zero. Então, você conta assim, eu vou ter um zero devido ao 5, você vai ter um outro zero devido ao 10, um outro zero devido ao 15, um outro zero devido ao 20, e aqui você vai ter dois zeros. Portanto, o meu fatorial de 27, ele vai terminar em 6 zeros. Vamos resolver mais uma questão de fatorial. Qual o algarismo das unidades do número fatorial de 4 mais fatorial de 5 mais fatorial de 6, pontinho, pontinho, mais 98 fatorial elevado a 1000? Essa questão é muito interessante, porque a gente logo entra em pânico pensando que a gente vai resolver essa conta monstruosa, né? A gente pensa, eu vou resolver fatorial de 4, 24, vou resolver fatorial de 5, 120, fatorial de 6, 720, fatorial de 7, que vem logo após 5040, e vai embora até chegar esse aí fatorial de 98, e além disso, tem que fazer a potência disso aqui elevado a 1000. Como é que eu faço isso sem ter que resolver essa conta monstruosa? Na verdade, é o seguinte, a partir daqui, todo mundo vai terminar em zero. Então, eu já sei algo importante desse somatório bem aqui. Quando eu for somar esses números aqui, esses aqui, termina em zero, termina em zero, então, quando eu somar esse aqui, vai terminar em zero essa soma, porque todo mundo termina em zero. E esse número imenso que termina em zero, quando eu somar com o 24 bem aqui, o resultado vai terminar em 4. Então, observe, esse aqui é um número imenso, não sei quem é, aqui terminou em zero, porque aqui termina em zero, 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 quando eu somar, vai terminar em zero. Quando eu somar com esse primeiro aqui, que é o 24, eu sei algo, eu tenho uma certeza na vida que o resultado vai terminar em 4. Então, olha só, essa soma aqui, eu não sei quem é, mas eu sei que essa soma termina no número 4. E aí, eu vou pegar esse número imenso, que termina em 4, elevar ele à milésima potência. E aí, como é que eu faço agora esse número imenso? E lembra que eu quero saber qual é a terminação desse resultado. E aí, basta eu perceber de um detalhe importante. Quando você tem um número que termina em 4, qualquer número que termina em 4, e você eleva ele a um expoente par, qualquer número que termina em 4, elevado a um expoente par, o resultado termina em 6. Olha só como isso é curioso. Se você pegasse, por exemplo, 4 mesmo, 4 elevado à segunda, vai dar 16. Aí, se você fizesse, por exemplo, 4 elevado à quarta potência, que seria 4 à segunda, vezes 4 elevado à segunda, como esse aqui termina em 6, 6 vezes 6 vai dar 36, vai terminar em 6. Então, não sei quem é, mas termina em 6. E se você fizesse, por exemplo, 4 elevado aqui à sexta, como isso aqui seria 4 elevado à quarta, vezes 4 à segunda, esse termina em 6, esse termina em 6. 6 vezes 6 vai terminar em 6. Ou seja, em resumo, toda vez que você tem um número, e quer fazer a potência dele, um número que termina em 4, e quer fazer a potência dele, e essa potência é um expoente par, o resultado termina em 6. Por isso, essa é a nossa resposta, que ele pergunta qual o algarismo das unidades desse resultado. Olha, é um número imenso, mas esse número termina em 6. Desde já, muito obrigado. Até a próxima aula. Acesse aqui o link e assista sobre o princípio fundamental da contagem. Se liga, rapidola! Tchau, 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 tchau Obrigado.